Furries são pessoas que se caracterizam de um personagem fictício criado pela própria pessoa. Essa caracterização remete a personagens antropomórficos, ou seja, animais com características humanas ou vice-versa. Os furries usam esses personagens para interagir com outras pessoas e ambos os lados se divertem com isso. Mas você deve estar se perguntando, por que de achos você falou tudo isso? O que isso tem a ver com o título? E a resposta é bem simples meus jovens, resolvi falar para vocês que Furry, além de significar peludo em inglês, é uma subcultura no qual resumir de uma forma simples para vocês entenderem que não existem jogos Furry, mas sim jogos com personagens antropomórficos. E pensando nisso, resolvi criar a lista de hoje. Então já deixa seu like, fiquem confortáveis e vamos a mais um Top 10. Direto do fundo do mar, as atendentes Carrie e Kelsia trabalham juntas com o objetivo de juntar dinheiro o suficiente para evitar o fechamento do restaurante. Aqui controlar a animada Carrie ou a emburrada Kelsia, no qual só é possível depois que a desbloquear, é simples e bastante divertido. Mas, mesmo sendo um jogo curto, o replay dele é bem alto e que as recompensas que são desbloqueadas motivam o jogador a sempre correr atrás de uma melhor pontuação. Desconhecido pela galera, esse jogo é uma RPG de ação bem simples, mas possui um bom desafio acompanhado de um bom visual. Aqui temos o sapo Frogbert e o pato Eggbert, que se aventuram na tentativa de parar os planos da Rainha das Formigas. Realizar assaltos não é uma tarefa fácil para esse rato, tanto que o jogo prioriza a velocidade com que o jogador pode concluir o assalto. Usando queijos que possuem habilidades para facilitar o roubo do roedor, aqui o jogo exige que os roubos sejam realizados no menor tempo possível e, para dificultar, o tempo é reduzido conforme houver confrontos com os seguranças ou passar pelas portas. Feito na Engine Game Maker, esse jogo fortemente inspirado na franquia Super Smash Bros. é divertido para jogar com os amigos, pois além de ser agradável de controlar os personagens, o bom trabalho visual agrada a um bom fã de pixel art. Um livro misterioso que fica revivendo o protagonista Reynardo com a intenção de guiá-lo a um final verdadeiro é a proposta desse jogo. Com um sistema de combate semelhante aos da triologia Batman Arkham, o jogo deixa o jogador escolher o rumo do protagonista com a intenção de que o mesmo descubra pontos-chaves na história para que o verdadeiro final seja revelado. E lembrando que toda aventura é contada por um ótimo narrador. Esse jogo ainda é lembrado por alguns e não deve mesmo ser esquecido, já que é um belo jogo. Sua história gira em torno de Dust, que após uma espada mágica acordá-lo, acaba não se lembrando de nada do seu passado. E acaba se juntando à espada, junto com a guardiã da espada, na jornada em busca de lembranças sobre seu passado. Nessa aventura, o que mais fazemos é esmagar botões para realizar grandes combos. Não que isso seja ruim, é apenas um detalhe sobre seus controles, já que o seu gameplay é inspirado no estilo Metroidvania. Quem diria que um boite-click de 1994 apareceria nessa lista? Desconhecido por boa parte da galera, esse jogo conta a história do azarado Riff, a raposa que, no mesmo dia que perdeu o final de uma disputa de puzzle, acaba envolvido por livre e espontânea pressão na busca do orb da tempestade, que foi roubado do reino. A história vai expandindo com o decorrer do mistério, os cenários são bem feitos e a dublagem não deixa a desejar. Esse jogo é obrigatório para todo fã do gênero. Aqui temos outro jogo bem desconhecido pela galera, Sola Toro Robô, é um exclusivo de Nintendo DS, e dizem que ele é um sucessor espiritual de Tale Concerto, de Playstation 1. A história é focada no caçador Red, que após uma missão fracassada, salva um garoto da explosão do barco que estava. E como se isso não bastasse, o garoto é apegado a um amuleto bem estranho. Para quem gosta de uma briga entre robôs, essa é uma boa pedida, já que Red vive montado em um, e praticamente toda porradaria é realizada pela máquina. Esse belo jogo já é conhecido por boa parte da galera, pelo fato de ter uma grande inspiração nos jogos do Sonic, tanto que era uma fangame. Aqui temos três protagonistas com modos diferentes de jogar, sendo elas Lilac, Carol e Mila. De uma forma resumida, sua história gira em torno das três tentarem recuperar a Kindle Stone do perigoso Lord Brevon, passando por belas fases e com a dificuldade delas subindo radicalmente na metade da aventura. Assumindo a primeira posição dessa lista, temos aqui uma das melhores surpresas de 2017. Esse jogo funciona mais como uma visual novel interativa, onde controlamos a gatinha May pela cidade de Poço Springs, como em um jogo de plataforma, e avançamos no jogo somente conversando com seus amigos. E para uma visual novel, ele cumpre bem esse papel, pois sua história é rica e engaja o jogador de uma forma simples e natural, fazendo o jogador se identificar rapidamente com os personagens. E com isso concluímos mais um Top 10. Lembrando que para mais vídeos como esse, estou deixando um card, provavelmente aí no final do vídeo também, vai ter a playlist completa de todos os tops já lançados aqui no canal. E lembrando que nessa lista, além de ser a minha opinião, eu foquei mais em selecionar jogos indies ou desconhecidos pela galera, para ser bem diferenciado. Então vou ficando por aqui. Lembrando que também, vídeos novos aos domingos, quartos e sábados, e que também a maioria dos jogos apresentados nesse vídeo, possuem uma review, até mesmo uma gameplay, que vou deixar aí no final do vídeo, para vocês assistirem uma playlist completinha, bonitinha para vocês. Então vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Curta Hyperia Games no Facebook, e baixe e jogue Squared Escape the Castle. Links na descrição.